Festão da tribo do Pinambá na origem, é sábado dia 2, a dia show, e a estreia é do Didi Neto, é isso mesmo, Didi Neto melhor, agora ao lado Didinho e Toninho no Pinambá, início 7 da noite, ninguém paga até as 10, carteirinha de qualquer aparelhagem liberada até 11, sábado dia 2, a dia show, do Pinambá origem, a aparelhagem destaque do fest de saudade, em fluídio vem! E aí